Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu quero te dar aqui uma dica, uma técnica bem legal, tá? Para você que quer criar fundo musical, que quer criar um dedilhado diferenciado, tá? É a técnica 158, ok? Você deve estar pensando que é 158 na esquerda, né? Mas não, é na mão direita. Você vai aprender essa técnica comigo e vai se tornar um tecladista diferenciado, tá? Para isso tem que ficar comigo até o final do vídeo, ok? Bom, antes da gente começar a explicação, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e se você quiser se aprofundar, o link do meu curso está na descrição, ok? Bom, você vai ver que eu estou usando aqui um piano com pad, né? Beleza? Então tem esse som aqui bem característico, né? E essa técnica, ela consiste em quê, tá? Em usar a nota 1 da escala, a nota 5 da escala e a nota 8 da escala. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente está em Dó, tá? Então vai acabar ficando Dó, Sol, Dó. E o que acontece? Por que essas notas ficam tão boas num dedilhado, tá? Em qualquer acorde da tonalidade. Olha só que legal. Se eu pensar no Lá menor, olha que bonito. Isso aqui, ó, o Dó é a terça de Lá, ok? De Lá menor, né? E o Sol é a sétima de Lá menor. Então a gente vai ter um Lá menor com sétima. Se eu pensar em Fá, olha que legal. A gente vai ter um Fá, Sus 2, ok? Que é um acorde que fica muito bonito no quarto grau. Se eu pensar em Sol, a gente vai ter um Sol, Sus 4, tá? Se eu pensar em Dó, a gente vai ter um Dó, né? Sem a terça, tá? Mas que também fica bonito, ok? Num Mi, a gente vai ter aqui Dó com Mi. E num Ré menor, a gente vai ter um Ré, Sus, né? Olha que legal. Esse Ré, Sus é o mesmo que a gente usa quando a gente pensa em Ré menor com décima primeira, tá? Décima primeira é meio que um Sus, né? E fica bom, viu? Usar Sus também, tá? Vamos tocar usando essa ideia. Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Só esse dedilhado simples, ó. Tá vendo, ó? 8, 5, 1, 5, 8. Só isso, ó. Vamos lá? Pegar aqui uma sequência de Lá menor, Fá, ok? Bom, vamos fazer mais simples, tá? Vamos pegar Lá menor, Sol, Fá e Mi. Olha só. Tá vendo? Pra você fazer um fundo musical, dá super certo. Ainda dentro do campo harmônico de Dó, eu posso criar uma segunda progressão que vai ser Ré menor, Bí menor, Bí menor, Fá e Sol. Vamos tocar pra ver? Vamos lá, ó. Lembra que a gente tem aqui, ó, 1, 5, 8, ok? Uma outra ideia. Eu poderia usar o próprio Dó maior, tá? Numa sequência de uma música. Tá vendo? Então você acaba criando um dedilhado diferenciado. O que mais eu posso fazer? Eu posso só pulsar essa sequência, tá? Essas três notas e combinar elas com os acordes ou os baixos da mão esquerda, tá? Vamos pegar Lá menor, Sol, Fá e Mi. Tá vendo que bonito que fica? Agora vamos pro Sol, ao invés de pro Mi, ó. E você vai criando possibilidades, tá? Múltiplas. Então pra você que precisa, às vezes, fazer um fundo musical, um fundo de oração, de pregação, com essa ideia, você pode passear pelo campo harmônico, ok? Sempre criando novas sequências, tá? E sem precisar fazer a melodia de uma música. Muita gente não quer fazer a melodia, né? Então você usando essa técnica, você vai conseguir resolver bem essa questão. Beleza? Bom, eu vou parar por aqui, tá? E se você gostou desse vídeo, comenta aí no vídeo, ok? Fala aí o que você achou da ideia. E aí eu posso trazer mais ideias assim pra facilitar a tua vida. Se você quiser ser meu aluno, link está na descrição. Os meus alunos, além de ter acesso a todo o meu conteúdo em vídeo gravado, eles têm acesso também ao meu suporte via WhatsApp, onde eles tiram dúvidas e eu envio vídeos iguais a esse aqui que você está assistindo, no privado dos meus alunos, né? Então o aluno meu, ele me chama, dependendo da pergunta que ele fizer, eu gravo um vídeo assim e mando pra ele no WhatsApp. Então se você quer ter essa comodidade, entra no link que está aí na descrição, vem estudar comigo, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus, hein? Tchau!